e fala pessoal tudo bem bem vindo a mais um vídeo é hoje nós vamos aprender um pouco sobre amostragem sobre amostras como você pode trabalhar com um subconjunto com uma parte do seu banco de dados do seu arquivo original e é isso bom primeiramente eu vou bem de forma didática te mostrar os passos né como você pode fazer isso bom é amostras na hora de camas o caminho para se fazer é um arquivo csv um arquivo data que um file um csv um data set nativo do orange escolhendo o seu banco de dados você vai fazer para deita sempre né que é isso aqui ó desde sempre que é randone draw a subset of data points from the input das set né então é como se fosse um aleatoriedade da sua do seu data que ele pode fazer uma pré-seleção para dividir isso em partes né bom vamos primeiro pegar aqui um file né lembrando que pode ser uma travada aqui pronto não pode ser um file um arquivo csv um data set uma sql table e aí a gente vai selecionar algum eu selecionei um banco de dados aqui que eu tô que são alguns produtos um fonte de dados de vendas né vou mostrar para vocês eu não esqueço um arquivo.xlsx né na origem do excel vou carregar aqui bom tá aqui essa parte de produtos né então nós temos aqui uma variável com tipo txt a variável produto né a marca desse produto categoria preço unitário e o custo unitário né então é isso aí a gente pode colocar com um lucro também mas isso vai ser a próxima aula a gente não pode fazer aqui dentro do do que eu vou fazer aqui ó e aí carregando esse banco ele vai detectar as que são categóricas né categoria bom então categoria o médico né o preço unitário ele é numérico custo unitário numérico e o restante text né são variáveis aí de informações e ele vem aqui também ó os valores ele dá uma classificação para cada categoria né segundo as informações que ele leu e vamos aplicar e aí vamos dar um primeiramente um data table né para ver se ele leu certinho e aí tá aí pessoal é e eu pedi para ele da escola by instance places né então obviamente que vai ficar com uma cor diferente mas a gente tem que nossa nossas nossas variáveis aí e você percebe que são 24 informações né tem 24 linhas e vamos supor que você queira trabalhar com isso é de uma forma não completa não quero trabalhar com 24 variáveis eu quero trabalhar com metade de cada lado nós vamos remover isso aqui agora e vamos usar o deita sempre e aí aqui você pode fixar né sempre sempre em type você pode fixar a proporção que ele vai dividir né eu posso dividir minhas informações de setenta por cento de um lado e o do outro restante vai ficar 30 por cento é você pode fixar por instâncias né você pode fazer uma validação aqui um bootstrap ou uma amostragem estratificada né quando possível ou uma determinística vamos mais legal aqui vamos ver a prática proporção né e aí a gente vai falar um sem poder eita porém ele não vai poder distribuir para nenhum dos lugares porque eu não botei um data table vamos colocar dois aqui vamos conectar aqui ó você percebe ó no momento que você aplica alguma alguma decisão né ó percebe que aqui vai aparecer umas luzinhas vermelhas ó pronto ele já dividiu aqui deixa eu botar sessenta por cento aqui ele fez aqui vai ter sessenta por cento dos dados e aqui vai ter quarenta por cento né ó aqui tem sessenta por cento dos dados tem quinze do outro lado tem que ter menos de quinze né opa não fez ah outra coisa que eu esqueci de falar ó bom esse é o caminho para se fazer certo file ou um arquivo csv ou um data set você vai conectar num data sample e do data sample você vai levar para data tables né para você visualizar se a sua amostragem se a sua divisão ficou correta porém temos aqui a conexão que é o que no data sample e o restante né como é que isso tá vendo esse tipo de ligação ó ele tá levando do aleatoridade né da aleatoridade que ele tá fazendo pro data certo ele vai fazer primeiro nessa e aqui você vai escolher o restante né você percebe por exemplo aqui no data sample ele fez aquela decisão de sessenta por cento dos dados porém percebe que está sessenta por cento dos dados para os dois e os outros trinta você tem que alterar aqui a condição né remaining data o restante agora vamos ver como é que ele vai se comportar aqui tem sessenta por cento dos dados e aqui vai ter apenas quarenta né então nove variáveis o restante veio pra cá então aqui temos Samsung é o restante né dos bancos de dados que estavam aqui então a gente pode não fixar aqui por oito né vamos ver o que ele faz dezesseis e aqui oito né opa tá vendo que ele já trocou então são diversas categorias e diversas opções de amostragem que você pode fazer aqui no seu banco de dados